Tu aqui tá vivo? Ei, filha da puta! Tu aqui tá vivo? Agora você vai ficar mocinho, seu cuzão! Agora tu tá aí, né, filha da puta! Dá a cara, filha da puta! Dá a cara, filha da puta! Agora tu não fala, né, seu cuzão! Dá a cara, filha da puta! Tá sozinho aí, né? Tá sozinho, né, seu filha da puta! Meu, meu, família! Vai, filha da puta do caralho! Pô, como é que eu vou salvar meus irmãos agora? Bando de filha da puta! Pega no meu saco, caralho! Pega aqui, ó, bando de filha da puta! Pega aqui, seu filha da puta! Aqui, ó, atrás tá do pai, caralho! Vai, seus filha da puta! Então pega aqui, caralho! Espírito do caralho, anula o puta! Vai, ô puta do caralho! Filha da puta! Pega aqui no meu saco, caralho! Bando de puta! Fudeu!